Boa noite, senhorita, como vai de amor? Eu sei que sua vida é um roderal em flor Enquanto a senhorita vive de ilusão Eu cloro um lugarzinho no seu coração Boa noite, senhorita, como vai de amor? Eu sei que sua vida é um roderal em flor Enquanto a senhorita vive de ilusão Eu cloro um lugarzinho no seu coração Se eu pudesse ao menos um dia Dançar com você com muita alegria Então eu saberia esconder o meu amor Sorrindo e cantando, mascarando a minha dor Boa noite, senhorita, como vai de amor? Eu sei que sua vida é um roderal em flor Enquanto a senhorita vive de ilusão Eu cloro um lugarzinho no seu coração Boa noite, senhorita, como vai de amor? Eu sei que sua vida é um roderal em flor Enquanto a senhorita vive de ilusão Eu choro um lugarzinho no seu coração Eu não sei qual é a razão De seu coração fugir de mim sorrindo Você está mentindo porque gosta de alguém Mas mesmo assim eu juro que te quero muito bem Boa noite, senhorita, como vai de amor? Eu sei que sua vida é um roderal em flor Enquanto a senhorita vive de ilusão Eu choro um lugarzinho no seu coração Boa noite, senhorita, como vai de amor? Eu sei que sua vida é um roderal em flor Enquanto a senhorita vive de ilusão Eu choro um lugarzinho no seu coração Eu sei que sua vida é um roderal em flor